Então, amores, como vocês podem ver, a situação do meu cabelo atual é essa, a raiz bastante alta. Eu sei que eu dei uma relaxada nas pausas pra fazer o retoque e tem mais de um mês que eu não faço retoque de raiz com o Enê. Aconselhava você fazer a cada 15 dias, mas agora no verão eu dei uma relaxada mesmo e o cabelo ficou... Essa situação tá bastante alta aqui, ó. Como vocês vão ver agora atrás, o cabelo está só Deus nos ajude, né? Olha isso. Ele tá gritando aqui, a raiz tá alta, tá bastante volumosa e está voltando à espessura natural do meu cabelo porque eu relaxei mesmo. Confesso pra vocês que até no cronograma capilar eu não tava fazendo corretamente. Me desculpem, mas o verão faz isso com as pessoas. E vamos lá para essa aplicação no cabelo úmido. Eu agora vou molhar o meu cabelo e vou tirar o excesso da água e vou começar a aplicar pra vocês. Podem ver se antes aí que o meu cabelo ele está revoltado. Era pra estar pior, né? Mas graças a Deus ele hoje não sei o que aconteceu, que ele hoje tá um pouco mais dormável. Mas ontem a situação era pior do que essa, né? Acho que é porque ele tá um pouco já sujo e aí faz isso. Então vamos lá para o passo a passo de como aplicar o ENE no cabelo úmido. Eu vou mostrar pra vocês o passo a passo de como é. E espero que funcione, né? Porque o ENE que lute pra alisar esse cabelo hoje. Eu não lavei meus cabelos, eu apenas molhei pra deixá-lo apenas úmido sem escorrer. Também dividi o meu cabelo em três partes iguais. Eu vou começar a aplicar o ENE pela parte de trás, a parte da nuca. Ó, como vocês podem ver, o meu cabelo tá ainda bem úmido, tá? Ele não tá molhado pingando, mas ele está úmido. E daí, eu tô achando que tá absorvendo bem dessa forma. Como é a primeira vez que eu estou usando o ENE com o cabelo úmido, eu tô achando muito fácil de tá aplicando. Sinceramente, tá sendo bem mais fácil. A impressão que eu tenho é que o cabelo tá absorvendo melhor o ENE. Já um ponto positivo também, que eu tenho que falar pra vocês, é que geralmente, no meu retoque de raiz, eu uso a metade da embalagem de CNE, tá? E nesse retoque aqui, eu usei, acho que um quarto só. Ele ainda tá cheio, ó. Tá até aqui, ó. O ENE tá cheio até aqui, mais ou menos, ó. Então, esse é um segundo ponto positivo de aplicar o ENE em cabelo úmido. Mas, basta saber, agora, depois que eu retirar o ENE, como é que o meu cabelo vai reagir. Se vai alisar muito, se ele vai baixar bastante essa raiz, né? Então, amores, ressaltando, que você tem que proteger as suas pontas antes com óleo vegetal. Se você já atingiu o liso perfeito, tá? Pra que não sobrecarregue de ENE essas pontas, pra elas não ficarem espigadas e quebradiças. Agora, eu, com o pente, vou trazer esse cabelo todo pra frente, tá? Para ajudar a alisar a parte da nuca, tá? Pra quem não sabe, essa é a técnica Moe-Cama. Então, vamos lá. E espero que dê certo. Então, amores, penteei o meu cabelo todo pra frente. Não tive nenhuma dificuldade de estar penteando. Se ele tivesse um seco, com certeza, meu cabelo ia estar enlinhando e poderia quebrar. Mas, como ele está úmido, não tive dificuldade nenhuma. E, como vocês podem ver, ele está todo liso pra frente. Essa técnica Moe-Cama, ela serve pra alisar a parte de trás, como eu já falei. Nós tenho enluvado com plástico filme o meu cabelo todo. Aqui na parte de trás, como vocês estão vendo, eu vou pentear aqui a parte da franja, né? Pra ficar bem alinhado. E agora, eu venho com o plástico filme novamente. E vou colocar nessa parte da frente. Que está pra frente, no caso. Vou colocar o plástico filme. Assim, vou cobrir bem, dando algumas voltas. E aí, ó, esse é o truque pra o cabelo não ressecar com o enê. E aí, eu boto essa parte pra trás, assim. E pronto, ó. Pode ver que aqui vai ficar bem liso. Não vai ter ondulação nenhuma nessa raiz. E pronto. Agora, eu vou deixar agir por uma hora. 60 minutos. Que é o caso do enê da embeleze. E vou hidratar o meu cabelo, né? Vou retirar com água esse enê duas vezes a três. Até a água sair bem limpa. Depois, eu vou fazer uma hidronutrição, na verdade, tá? Deixar agir por 20 minutos. Vou enxaguar. Vou condicionar. E vou mostrar o resultado pra vocês sem tocanero. Meu cabelo seco, natural. Eu trouxe o resultado do meu cabelo seco, sem fonte de calor e sem tocanero. Pra vocês terem noção de como realmente o meu cabelo ficou após a aplicação do enê no cabelo úmido. Eu vou falar alguns pontos que eu amei dessa aplicação, dessa forma. Que foi que eu economizei bastante produto. Economizei tempo. Facilitou na hora da aplicação. O meu cabelo não ficou ressecado. Além de alisar do mesmo jeito que alisa quando eu aplico com o meu cabelo limpo e seco. O alisamento, eu notei que foi o mesmo. Por isso eu trouxe ele assim, sem fonte de calor e sem tocanero. Pra vocês verem que o cabelo tá liso. Bem liso mesmo. Claro, ele ainda está alto. Por quê? Porque eu vou ter que fazer o retoque daqui a 15 dias novamente. Porque eu fiquei um mês sem utilizar a enê, né? Então, eu não recomendo você ficar um mês sem fazer o retoque. Porque a raiz vai crescer e vai ficar alta. Então, vai ter que fazer o retoque com mais frequência. Tá bom? Então, amores. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Recomendo pra vocês testarem dessas formas que eu ensino aqui no meu canal. Com o cabelo limpo e seco. Com o cabelo sujo e úmido. Pra ver como o seu cabelo reage. E assim você vai ter noção de como tá aplicando o enê nos seus cabelos. Eu garanto pra vocês que dessa forma o meu cabelo gostou muito. E da forma também que eu aplico com ele limpo e seco. Tá? Mas, pra ter mais economia e mais agilidade e rapidez. Eu vou aplicar ele agora com mais frequência com o cabelo úmido. Tá bom, meus amores? Então, testa na casa de vocês. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Dá um like nesse vídeo. Se inscreve no meu canal se você não é inscrito. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um beijão e tchau, tchau.